Olá, hoje vamos falar sobre o planalto meridional situado no sul do Brasil, também conhecido como planaltos e chapadas da bacia do rio Paraná. Como você pode observar através do desenho, ele subdivide-se em três compartimentos. Esse primeiro, que aparece perto do mar, chama-se primeiro planalto. Esse segundo mais interiorano, segundo planalto. O terceiro planalto aparece mais para o OST. Note que o primeiro planalto é formado por rochas cristalinas, o segundo sedimentares e o terceiro, basalto, sedimentares e cristalinas. Para o examinador interessa o seguinte, presta atenção, ele te dá um perfil topográfico desse e pede para você identificar. Identifique as seguintes formações. Um, dois, três e quatro. Ele quer que você identifique isso. Dado o planalto meridional, identifique as seguintes formações. Aí você coloca assim, um, escarpa cristalina. Esta é a serra do mar. Serra do mar. Serra do mar. Dois. Note que o dois está entre dois planaltos e você já sabe disso. Trata-se de uma depressão. Depressão da bacia do Paraná. Se você quiser ser mais perfeito, você fala assim, depressão da borda leste da bacia do rio Paraná. Mas depressão da bacia do Paraná já é o suficiente. Não se embanane. Olha o três. O três, ele é chamado de morro testemunho. Testemunho do quê? É um morro residual. Ele prova que esse planalto aqui no passado vinha até aqui, ó. Ó. Toda esta área foi desgastada, restando apenas este resíduo. Por isso, ele é chamado de morro testemunho. Três, morro testemunho. E aí, o que é o morro testemunho? Trata-se de um resíduo de antigo planalto, desgastado pela erosão. Beleza? Ótimo. Agora o quatro. Note que o quatro é essa descida aqui, ó. Essa descida que forma um degrau. Isso é uma cu. Cuesta. Quatro, uma cuesta. O que é uma cuesta? É uma frente dissecada de planalto. É uma área que sofreu erosão diferencial. Essa é a definição de cuesta. Note exatamente que neste planalto de oeste, eu tenho na parte superior basalto, embaixo sedimentos, rochas sedimentares litificadas e embaixo cristalina. O examinador vai querer saber de você como é que esse basalto apareceu aqui. Você vai explicar o seguinte. Quando a placa sul-americana se afastou da placa africana, isso no mesozoico, ocorreu na placa sul-americana fissuras, rachaduras. Por essas rachaduras, o magma subiu. Ó, magma subiu e se derramou. Formando esta capa de basalto nesta região. Então, antes do mesozoico, no paleozoico, eu não tinha essa cobertura. Toda a parte centro-sul do Brasil, incluindo, estendendo-se para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, era um areal, só aremito, ó, só aremito. Isso no paleozoico. Coloque chuva em cima desse arenito. Colocou? Ótimo! Não se esqueça que o arenito é uma rocha bastante permeável. Toda esta chuva que ocorreu no paleozoico formou aqui o aquífero Guarani. Quando chegou o mesozoico, esse aquífero foi protegido por esta camada de basalto, em função destas fissuras. Muito bem, por hoje é só e esperamos você na próxima aula. Música Música Música